Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês, depois de muito tempo, finalmente, Ringworld aqui no canal, pessoal, esse aqui vai ser o meu primeiro contato com a nova DLC da nobreza, que foi lançada aí já, acho que faz mais de um ano, na verdade, eu não cheguei a jogar nada dela, não vi quase, praticamente nada dela também, certo? E aí eu tava pensando, né, se não daria pra gente jogar um pouco, né, pra ver um pouco aí dessa gameplay, quais são as novidades, e até aquela coisa, né, Ringworld, ele é um gerador de histórias, então você pode ver mil séries de Ringworld que você vai ter visto mil séries diferentes, então tem essa pegada também. Galera, eu gostaria de fazer umas limitações em mim como player, certo? Pra gente não abusar da IA, e eu tava pensando em fazer, até comentei na aba de comunidade, fazer uma cidade, uma cidade que seria totalmente irregular, que não teria simetria, né, a gente vai seguir, sei lá, a linha das costas e tal, mas eu acho que teria que ser um player um pouco mais avançado, que entende o que tá fazendo, né, quais são os desafios, ainda mais essa DLC que tá por vir e tudo mais, então eu vou fazer algo menos manjado, ou seja, eu não vou me enfiar dentro de uma montanha, certo? Mas eu também não vou fazer, né, uma cidade ainda, quem sabe, né, no futuro a gente não possa fazer. Eu vou fazer um forte, certo? Na verdade ele vai ser aqui de quatro, né, então essas quatro terras aqui com um espaço aberto entre elas, certo? E aí a gente vai expandindo aqui em volta. Eu só estiquei um pouco aqui embaixo porque tem um pântano aqui embaixo, e eu só precisava saber se vai dar pra fechar aqui ou até onde. No caso, a resposta é não, não dá pra fechar, mas se eu subir também eu vou eventualmente bater naquele outro pântano, então meio que dá na mesma, né, esses dois pântanos aqui estão muito mal localizados. Então a gente vai ter problemas aqui pra defensas, mas tudo bem, a gente vai tentar se virar com isso. Galera, vou mostrar aqui o mundo pra vocês rapidão. Eu criei, então, uma floresta boreal, que é um bioma que eu não cheguei a jogar, ou se eu joguei, joguei muito pouco, e aí eu queria ver um pouco mais da gameplay. Estamos aqui do lado de uma cidade que dá pra fazer trade. E, assim, galera, o jogo tem mods, mas ele tem mods que só alteram visualmente o jogo ou pra dar uma facilidade no gerenciamento. Mecanicamente, né, as tecnologias e tudo mais, não vai ter nada ou quase nada de diferente. O que pode ter aí pode ser roupas de uma sub-raça, inclusive, né, eu queria colocar um monte de raças diferentes no jogo, mas muitas delas tem muitas diferenças aí nos itens, nas armas, nas tecnologias e nas capacidades físicas das raças, né. Então encontrei uma que parecia que não tinha muita diferença, né. Vocês podem ver aqui que tem, que serão essas raças aqui, hein. Enfim. Galera, o jogo aqui é da nobreza, da nova DLC, então adiciona esta facção que é o Império. Você pode lutar contra eles ou a favor deles. E aí você pode ir fazendo missões pra ganhar títulos de nobreza, e com esses títulos de nobreza você vai ganhando privilégios. O seu personagem vai se tornando nobre com exigências maiores, inclusive de roupas e de sala de trono e tudo mais. Eu já fiz uns personagens aqui que eu tô pensando em transformar em nobres eventualmente, certo? Então o meu personagem aqui, ele vai estar com um interesse em corpo a corpo pra poder usar uma espadona, alguma coisa de uma armadura da hora. E social também, né, pra ele poder dar os discursos e tudo mais. Tem outra que acabou saindo, legal, como nobre também, mais ou menos a mesma pegada aí. Só não veio com medicinal, tudo bem, né, mas tá aí. E é transhumanista, né, então os nobres eles têm implantes, ela vai gostar de colocar, vai ficar sempre muito feliz. Também tem ágil, que ajuda na esquiva. Então são habilidades muito boas aí pra corpo a corpo. Até ficou, acho que mais forte do que o meu, mas tudo bem, é muito difícil você ficar rolando até sair alguém. E uma pessoa aqui, né, só pra completar, né, o nosso time e o que a gente precisa para sobreviver. Galera, eu fiz esse plano aqui só pra gente ter um pouco de ideia. Eu quero fazer no meio do mapa, né, a base. Eu não quero me enfiar num cantinho pra gente fazer Shenaringas, não quero me enfiar numa montanha nem nada do tipo. Eu quero ficar no meio do mapa. A gente tá na Boreal, Floresta Boreal. Vocês estão vendo aí que ainda tá frio, né, então esse aqui é um mapa que tem invernos. A gente vai ter que se preparar pra isso. E a gente vai começar, então, fazendo um quarto temporário. Deixa o plano aí. Mas o quarto temporário seria só pra gente sobreviver aqui esse comecinho, né. Então vai ser um quartão grandão e aí depois a gente vê o que vai ser feito. Certo? Vamos fazer ele mais ou menos assim. Pode ser as duas portas, né. Depois a gente fecha aqui e tá tudo certo. Beleza? Então, portela, portela. Fechou. Vamos deixar aqui, ó. Vocês estavam fazendo trabalho já pra ir cortando as madeiras. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar craft, craft, craft. Meio, cima. É, eu posso botar esse meião aqui como um armazém centralizado, né. Acho que faz sentido que aí dá pra levar pra todos os lugares aí da colônia. Poderia botar lá em cima, mas lá em cima não tá muito bom ainda. Tem o armazém e tem a cozinha. Eu acho que eu vou ter que cavar, né, escavuscar ali pra fazer a cozinha. Quem sabe... É, vai ter que ser isso mesmo. Vai ter que ser uma escavuscada na cozinha. Mas tudo bem. Vamos lá, então. A gente vai deixar aqui já as ordens, certo? Pelo menos o espaço mínimo pra dizer que tem uma cozinha. E aí eu vou colocar... Isso aqui. Um armazém. E aí a gente vai fazer um espacinho pra botar, né, o freezer. Basicamente é isso. Depois a gente acaba o resto. É só pra fazer prioridades, certo? Só pra fazer prioridades sem nada demais ali. Então deixa escavusca. A gente vai deixar, então, a aba de trabalho de... Tá, já chega de podar um tanto frenesi. Vamos lá, então, começar a construir. Cara, eu me perco bastante no negócio pra falar a verdade pra vocês, viu? Quando eu coloco os jogos em português, eu me perco muito. Me achei. Tava aqui do lado. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Wid, você tá indo construir? Tá indo construir. Beleza. Perfeito. E a gente vai, então, fazer aqui. Lembrando, pessoal, que eu coloco o nome dos apoiadores também nas séries. Se você é um apoiador e você não se importa em colocar seu nome aí numa waifu com mods waifus, então, beleza. Avisa aí embaixo que aí, eventualmente, eu vou colocar. Beleza? Mas, do contrário, vou colocando os apoiadores aí nos carinhas que foram... Que forem aparecendo aí no futuro. Construção falhou, mas já, rapaz, o negócio aqui tá bonito. Mas, enfim. Vamos lá. Vai fazer umas camas. Pode ser... É, faz assim. Tem assim. Logo, logo, vai ter mais uma aqui também. A gente pode até minerar ali, né? Pra tirar. O importante é fechar... Isso. Construção falhou. Maravilha. O importante é fechar aqui os negócios, né? Porque a gente tem que ter um lugar para dormir. Inclusive, tá muito frio. Tá menos 3 graus. Eu acho que isso conta com muito frio, né, pessoal? Vamos lá, então, fazer. Cadê a temperatura? Fazer uma fogueirinha. Só pra tentar sobreviver aqui rapidão. Certo? E você... Se puder... Traz aí as madeiras. Please. Pera aí. Isso. Traz as madeiras. Beleza. Faz a fogueira, que não tem mistério. E aí deixa na construção. Isso. Falha tudo. Maravilha. Fechou. Pelo menos tem um lugar aqui pra dormir. Pera aí. Termina aqui. Isso. Pera aí. Vocês não tem que fechar o teto agora? Bom, em teoria era pra fechar, né? Mas não estamos muito afim de fechar as coisas. Eu acho que a primeira noite vai ser dormida assim. O importante é que a gente está passando frio de qualquer jeito. Então, hipotermia. Mano do céu. Pera lá, velho. Pera lá. Cronograma. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Depois a gente vê esse negócio de dormir. A gente deixa no tempo livre aí. Mas passar mal aqui de hipotermia é embaçado, né? Aí. Pronto. 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 Você vai fazer? Ali conta menos um. Tá. Beleza. Fechou aqui. Não vai ter mais hipotermia. Tudo bem. Então agora a gente pode voltar ao cronograma. E falar. Ó. Beleza. Agora vocês podem dormir. O cronograma ele está bem simples, pessoal. Então é basicamente dormir a noite inteira aí. Acorda, se diverte. Certo? E pronto. Cuidou do queimadura por frio. Mas já, velho. Fica triste. Queimadura por frio. Já tem uma, né? Beleza. Tá. Vamos ver aí. O dedão do pé aqui. Os dedos normalmente sofrem bastante nessa história de frio. Mas eu acho que vai ficar bem ok. 23, 24 graus. Vai passar uma noite bem razoável. E agora a gente vai poder dormir. Beleza, pessoal. Então, ó. Continua aí comendo. Pode comer sem mesa aí por enquanto. A coisa que eu gostaria de fazer seria uma estrutura, né? Então, ó. Sobre a minha guia aqui. A ideia seria o seguinte, né? Você dorme e dá. Quem acordar mais cedo pode acordar. Pode fazer o que quiser. Aí depois vão se divertir. Se alguém já tiver parado de se divertir, pode parar também. E ir trabalhar e tudo mais. Tempo livre para conversão. Trabalha, trabalha. Tempo livre para conversão. E aí vai fazendo aí as diversões conforme o necessário. Certo? Nós vamos também fazer aqui alguns pisos de madeira. Não que seja a coisa mais essencial do mundo, né? Mas a gente pode fazer isso aqui. Inclusive, se eu não me engano, ali... Olha... Se eu for fazer uma entrada aqui, faz o seguinte. Você tira esse bagulho X, certo? E aí a gente faz uma estrutura. Fecha. Aqui. Pelo menos a parte externa, pessoal. Não tem muito mistério. A parte externa vai ser mais ou menos isso aqui. Certo? Aí a gente pode fechar aqui. Depois a gente abre. Bota um... Sei lá. A gente passa aqui por dentro e tal. Depois a gente vê como que vai ser feito. Mas, a princípio, a gente pode usar isso aqui de corredor. Certo? Para chegar ali em cima. Fecha aqui. Sobe ali. E aí já começa a fechar de novo também para a cozinha. Então, espera aí. Esse aqui é o ponto de entrada da cozinha? Nael... Deixa eu ver. É 13. Metade é aqui no set. Da metade do set seria mais ou menos aqui. Certo? Um, dois, três. Meio. Um, dois, três. Exatamente aqui. Então, é bem onde está marcando. A gente faz aqui. E aí faz a portela lá. Está tudo certo. Beleza? São estruturas. Porta de madeira. E, eventualmente, a gente vai construindo aqui algo um pouquinho mais fácil. da gente desquentar. A gente poderia brigar de fazer, talvez, umas salas de alimento, de alimentação e tal. E aí a gente vai cortando também os negócios. Depois a gente faz, então, um grande armazém. Ali provavelmente vai ser a comida. Aqui, então, se lá é comida, então aqui provavelmente vai ser o armazém. Então a gente vai fazer uma zona aqui de estoque padrão. Deixa aí. Você pode retirar esse negócio eventualmente. Certo? E, ó. Já está minerando. Boa. Fazendo aqui, né? Na medida do possível. Tudo bem. Falhando as construções. Mas lembrando, né? Que você, ó. Construção. Você tem apenas 6.5. Mas você gosta, né? Então você aprende mais rápido a fazer construções. Então é isso aqui que é a parte mais importante. Enquanto isso, você vai construindo, construindo, construindo. Certo? Depois a gente bota os telhados. Certo? Plantas nível 6 também. Muito bom. E, enquanto isso, né? O pessoal que não manja tanto de construção vai aproveitando aqui, ó. Cortando e trazendo toda essa madeirada. Inclusive, você podia transportar essa madeira toda lá pra cima, né? Pra facilitar justamente o trabalho. Certo? Mais madeira aqui perto, ó. Tá vendo? Ah, risco de colapso leve. Weed. Weed. Weed é porque é pela planta, né? Ambiente feio. Na escuridão. Quarto horrível. Muito privado. Diversão. Ah, rapaz. Olha, diversão. Eu não tenho muita coisa pra fazer aqui. Né? Dá pra sentar. Dá pra se divertir. Dá pra jogar, né? Os pinos aqui. A gente vai deixar esse bagulho aqui no meio, então. Ver se alguém se divertir. Diverte com essa bodeguinha aí. Certo? Melhor que nada. O que você tá dormindo aqui, criatura? Peraí, peraí. É porque fechou o quarto e agora ninguém entra. Aí não. Aí não. Pronto. Vai lá. Bebeu? Ó, diversão já tá subindo bastante, então. O humor já tá um pouco melhor. Comer no chão também não é a coisa mais agradável do mundo. A gente já sabe que eles não curtem muito bem, mas tudo bem. Tá fechando aqui. Então, ó. Aqui já é uma área interna. Certo? Se for fazer uma estrutura aqui, ó. Fazer mais uma porta de madeira. Fazer mais uma ali em cima. Certo? Tá trazendo os bagulho aqui. Não tem uma porta aqui, então isso não é legal. A princípio... Vamos botar, então, uma portinha aqui. Pode ser? Enquanto isso, o pessoal lá fora vai trabalhando e tal. E aí a gente vai construindo os telhados. E aí, eventualmente, a gente vai subir ali e vai poder fazer, então. Ah, podia botar na real. Depois a gente move os móveis, né? Mas, em teoria, você pode fazer mobílias temporárias, assim. Tipo uma mesinha aqui só pra falar que você tem onde comer. E aí você bota umas cadeirinhas também e depois você pode mover elas também. Não tem problema nenhum a gente fazer isso por enquanto. Aí depois você desmonta os móveis e leva lá pra dentro. Pra sala ou pra onde quer que a gente vá fazer uma sala de alimentação. Podia até ser pra cá. Ou até pro temporário pra cá. Depois a gente estica a cozinha também. Seria uma bela opção, né? O bom de fazer assim, regrado, né? Organizado. É que a gente tem pra onde expandir. E a gente tem mais ou menos ideia do que fazer. Inclusive, eu preciso fazer com urgência a entrada. Senão o pessoal vai ficar lá fora pra sempre. Deixa eu ver aqui. Prioriza no bagulho X. Pronto. Agora vocês podem sair e tal. Vocês... Estão aqui cortando madeira? Tá, né? Finalmente tá trazendo. Pera aí. Traz aqui. Aqui também transporta madeira. Opa. Equipa não. Transporta madeira. E visitantes. O múfalo xamã... Tá visitando. What? What the hell? Certo. Pera aí. Você é da... Comerciante da Embaixada Nação. Facção. O Embaixada Nação. O que que é o Embaixada Nação? União Fora da Lei. União Fora da Lei. Velor. Os Embaixada Tares. Os Embaixada Nação. 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 Eu não sei se tem muita vantagem de a gente ficar amigo dos tribais ou não. Bom, é sempre bom, né? Já tem inimigos demais, isso é verdade. Expectativas super baixas. Ele tem alguma coisa muito boa? Dorme rápido, isso é bom. Gay, tanto faz. Purista corpo, isso não é muito bom. Tem umas habilidades bem ok. Bom, eu nem consigo alimentar meus carinhas ainda. Ficar pegando prisioneiro talvez não seja a melhor das ideias, mas por enquanto faz a caverninha aqui da escuridão, que é o que tem pra hoje. O que você tá fazendo aqui? Relaxando socialmente. É, não tem muito o que relaxar, nem muito social, né? Então tá. Isso, foi curtir. Foi curtir ali o foguinho, acabou o foguinho. Aí fala, da hora a vida. Bom, ali tá sendo construído, né? Basicamente, então, a gente já tem toda essa área aqui interna. Dá pra fazer também produção, cadê? Energia, dá pra fazer temporário também, um gerador a lenha. Bom, tem bastante lenha pra gente usar. Eu acho que não seria a pior das ideias. Inclusive, eu posso usar ele pra gerar calor. E pode ser interessante. Vamos fazer aqui, pra gente ver aí se tira ele. Aliás, peraí, peraí, peraí. Ele pode ser movido? Eu acho. Eu não sei se ele pode ser movido. Se ele não puder ser movido, então não compensa a gente fazer num lugar muito temporário. Só se fosse fazer aqui dentro. Aqui, é que eu não vou ter uma sala de geradores, né? Então, eu acho que aqui não seria uma má ideia a gente ter um gerador. Olha lá. Prioriza o trabalho. Traz tudo o que a gente precisa. E aí, a gente vai começar, então, a fazer energia. Começar, então, a trazer fio. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pode atravessar. É, pode ser aqui, ó. Peraí, peraí. Você passa ali por cima. Bom, um dia você passa, né? A gente passa por cima, passa ali pelo meio. Tá tudo certo. Por enquanto, vai ser mais ou menos isso. Certo? Olha que bonito. Construindo rapidão. E aí, a gente vai poder, então, botar a mobília. Vou botar aqui uma luzinha, finalmente. Tá muito frio. 3 graus, menos 2. Tá mais frio aqui dentro que lá fora. Por incrível que parível. Certo? Vou colocar aqui, porque, né? O dia que eu fechar aqui esse negócio, já tá bem localizado. Você, acho que centralizado ali já tá mais que ótimo. Certo? Isso aqui tá fechado no inverno. O ideal era deixar aberto. Você não vai congelar por passar aqui. Mas tudo bem. Por enquanto, a gente faz isso. Enquanto a gente não tem como sobreviver, basicamente. E você... Cantinho... Cantinho ali bloqueia muita coisa. Vamos fazer aqui, ó. E aí, a gente vai fazer energia. Puxa ali pra cima. Vamos... Ah, atravessa aqui. Tudo certo. Pronto. E agora a gente vai ter, então, acesso aí à luz, né? Pelo menos o pessoal vai parar de reclamar um pouco, né? De... Um, vai reclamar de comer aqui, né? No chão. Dois, vai reclamar de ficar no escuro o tempo todo. Ainda vai reclamar que o negócio tá feio, né? Que a construção toda aqui é feia, mas tudo bem. Uma lebre louca. Lebre louca, velho. Você imagina, você tá aqui de boa. Planeta novo. E aí, vem uma lebre enlouquecida. E tenta matar todo mundo. Fala da hora, vida. Vamos dar uns corpo a corpo aqui. É um bichinho que acho que ia dar pra gente, né? Treinar neles. Faca na lebre. Podia até vazar isso aqui. Atacar. Faca no peru. Nossa, matou. Uau. Ua. Certo? Deixa aí. Logo, logo a gente... Bom, tá congelado lá fora, né? Porque tá tudo geladão. Mas... Daqui a pouco a gente vai ter que fazer alguma coisa diferenciada aqui. Madeiras. Logo, logo eles vão trazer. Eu acho que já... Até terminou as ordens de corte, hein, velho? É, basicamente terminou as ordens de corte. Vocês sabem minerar aí, fi? Vou dar uma olhada aqui. Minerar. Minerar. Não, vocês não sabem. Pior das hipóteses, vocês até mineram. Mas eu tenho que tomar cuidado porque eu tava lendo. Eu nem sabia disso. Quando o cara é muito ruim de mineração, ele pode... Falhar em pegar recursos. Então você vai minerar alguma coisa rara, sei lá, componentes, né? Que você encontrou. E aí você vai lá e descobre que ele desperdiçou um monte porque ele não sabe minerar direito. Então tem que tomar esse cuidado. A nossa cozinha ali vai ser formada. Espero que isso aqui não dê infestação. Não é tecnicamente uma montanha, né? É um morro. Mas vai saber. Eu li pelo menos, né? Que não dava. Mas vai saber. Inclusive eu tô ferido. Na mordida. E quem mais tem habilidade médica? Basicamente só eu. Cara... Autoatendimento desligado. Tem esse negócio, né? Priorizar, tratar... Então, eu vou deixar desligado isso aqui. Isso aqui é parte de um mod, né? De você se autoatender. Na minha opinião, dá uma sensação que eu estaria trapaceando usando mod que permite fazer uma coisa que o jogo normal não permite. Eu vou fazer ali um tratamento fuleiro, certo? Vamos ver se vai... Se vai dar pra... Ô, caramba! Se curou. É, tá. Realmente era um ferimento muito, muito leve. Mas enfim, né? Vamos tentar evitar usar as partes dos mods, né? Que parecem até um hack, um cheat, alguma coisa que facilita demais a nossa vida. Beleza, pessoal? Pessoal, aqui então já tá começando a comer. Então... Vamos ver como que tá o humor. Olha, tá bem, bem mais alto, hein? Paixão ardente pelo meu trabalho. Isso é bom. Tem lá na diversão. Otimismo inicial. Confortável. Perturbou o sono. Não foi muito ruim. Dormiu no calor. Já tá reclamando desse negócio, é? Então fala que você não vai mais abastecer. Beleza? Quando acabar a fogueira, deixa acabar de vez. Esse aqui, né? A gente tá basicamente queimando, né? Ah... Bom, pra deixar mais iluminado também. Ninguém gosta de ficar no escuro. E logo, logo então a gente vai começando a fazer... Deixa eu ver qual que tá a temperatura ali dentro. 4 graus, 9 graus, 5 graus. É, daqui a pouco começa a sumir então, pessoal. Essa parte aqui da neve, ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo aqui. A neve já tá começando a derreter. Inclusive, né? Um morgue. Isso aqui pode dar um bicho legal pra defesa, hein? Pelo pouco que eu andei lendo. Isso aqui é o quê? Yaki. Só dá leite, velho. Deve dar leite. Pode ser um bicho interessante também. Qual a chance? 2% de chance da caca. Bom, tenta aí. Tenta pegar esse aqui também, um warg. Pera aí. 35, pera aí, pera aí, pera aí. Você tem que fazer isso aqui o dia que... Você é manjado o que tá fazendo. Treina ali naquele bichão. Inclusive, múfalo. Deixa eu ver. Macho. Opa! Esse aqui vai ser... No waifu. No... Pera aí, pera aí. Waifu. No laifu. E aqui vai ser... Porte. Goiaba. Certo? Beleza. Tá. Deixa eu ver se tem uma fêmea. Fêmea que deve dar leite, né? Bom, macho também dá, mas eu acho que não é... Bom, esquece. Vamos lá. Domesticar. Qual é a chance? Aparentemente, é bem de boa esse bicho, hein? Bem, bem de boa. Tá. Tá domesticando um macho, uma fêmea. Vamos ver se vai dar certo. Começar a criar. Aqui, inclusive, a gente vai usar para as caravanas. Quem sabe? Até porque a gente não tem montanhas infinitas para materiais infinitos. Eu acho que, eventualmente, a gente vai precisar mesmo, mesmo, mesmo fazer aí as caravanas. Inclusive, mineração nível 5. Olha, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Essa história de mineração nível 5. Como é que funfa ela? Você tá... Olha lá. Tá subindo. Certo? Paixão ardente e tal. Ok. Mas você consegue tirar aqui 100%? Será? Tem algum lugar que falava qual era a chance. Não é que não? Ó, pessoal. Segundo a tabela que eu tô vendo aqui, então, no nível... Cadê? Mineração. Ó, no nível, basicamente, 6, já tá com... Acho que 95%. Você pega, né? Mineração aqui tá em 5. No 5, então, é 92% dos materiais. É, não é ideal. Mas... Vai, se não for você, não é ninguém. Então, o que você... Assim, o melhor é do 8 em diante, que é 100% dos materiais. Mas tudo bem. Tá. Se aparentemente tá voltando pra pegar... Isso aqui é coisa de mod também, pessoal. Vocês viram que foi voltar no jogo normal. O personagem volta, certo? E aí, depois, faz o negócio e deixa o material lá no chão. Eu acho que é o Common Sense, um dos mods. Inclusive, a lista de mods vai estar no Discord, o pessoal quiser usar. Eu sempre deixo as listas de mods que eu uso nos jogos e tudo mais. Inclusive, alguns save games e tal. Lá no Discord, pro pessoal quiser usar. Mas, enfim, né? O Common Sense traz um negócio que também dá uma vantagem que nem sempre é justa, na minha opinião. Porque eles vão funcionar automatizados de uma forma muito melhor. Mas, quando você tá olhando, por exemplo, não sei se vocês perceberam. Na hora que eu vi que ela ia voltar e sair, eu quase fui lá pra clicar, né? Pra pegar o material antes de voltar. Então, assim, se você tivesse olhando, seria a mesma coisa. Porque eu mandaria ela voltar, usar pra derrubar ali e tal. Só precisaria de mais cliques. O mod meio que evita de você ter que fazer isso. Mas, se você tiver 20 maluco andando pra lá e pra cá, aí, com certeza, né? Você vai ter uma certa vantagem aí. Porque nem ferrando você conseguiria manter aí, se manter gerenciando toda essa galera. Tá faltando quanto aqui? Consumo 5 horas. Estamos com menos 1 grau lá fora. E aqui está com 28. Tá meio quente. Pouca comida. Tô ligado. Logo, logo a gente vai começar a produção aí real de comida, certo? Inclusive, né? Eu acho que dá até pra ser... É, alisar a superfície e tal. A gente pode até deixar isso aqui de paredes, se quiser. Se quiser ser bem, né? Bem, bem econômico, dá pra fazer isso aí também. Aqui, não. Aqui eu vou precisar passar o fio. Então, aqui não tem muito jeito. A estrutura, por exemplo. Paredes. Vai ter que fazer isso. Aí, energia. A gente vai ter que fazer também. Aí, temperatura. A gente vai ter que fazer isso aqui, certo? Para quê? Para congelar essa área. E vamos ver se a gente já consegue fazer aqui. Inclusive, eu tenho que fazer... Priorizar. Já trabalhando. Beleza, boa. Traz aí os bagulhacos. Isso aqui, tudo eu posso deixar aberto. Para não ficar atrasando os esquemas. Abre, abre. Abre. Tem que tomar cuidado que se você deixar aberto ali, aí dá interrupções de som na toa. Mas, enfim. Vamos fazer esse negócio. A gente vai fazer, então, uma zona de estoque. Por enquanto, faz assim. Que é o que dá. E aqui, a prioridade vai ser crítica. Então, guarda acima de qualquer... De todo o resto. Proíbe tudo. A única coisa que eu quero aqui, então, são alimentos. Eu quero medicamentos que podem estragar. Medicamento. Vamos lá. Eu sei que as ervinhas aqui, né? As ervas medicinais, elas com certeza estragam. Esse bagulho aqui... Depois eu tenho que ver se eles realmente estragam ou não. Dorgas. Eu vou deixar elas aí. E se eu achar alguma que não estraga, depois eu tiro. Certo? E deixa esses outros negócios aqui. Eu acho que está tudo bom. Cadáveres animais. Sim. A gente vai pegar, então, todos os animais. E a gente vai proibir o podre. É apenas para a comida aí, fresca, que a gente vai trazer. Certo? Você continua fazendo refrigerador, please. E como a gente vai querer, então, fazer, né? Isso aqui, pessoal, para quem joga muito tempo, eu sei que a maioria joga, é meio... Né... Ah, está ensinando muito básico. Mas tem gente que... Vocês têm que entender que tem gente todo dia nova, né? Que seja pela idade ou seja porque nunca teve interesse nesse tipo e, às vezes, conheceu o canal e começou a gostar de jogos do gênero. Inclusive, está saindo o Keeper RL, que tem uma pegada similar. Está saindo também o Founders Fortune, tem uma pegada similar também. Então, às vezes, tem um pessoal, um público novo que não sabe, nunca viu o Ringworld e não sabe o que eu estou fazendo. Por isso que eu gosto de fazer uma gameplay narrativa, explicativa aí, falando. Para alguns, parece que está reexplicando algo muito simples, mas nem para todo mundo vai encarar dessa mesma forma. Tem muita gente aí que é nova no gênero, nunca viu nada do tipo e falou Nossa, que jogo da hora! Como é que eu não conheci esse jogo antes? Inclusive, e... Pera aí. Invasão de Bárbaros. Tá. Você vai atacar imediatamente? Aparentemente, sim. Certo, certo, certo. Vamos lá, então. Eu posso pegar... Opa! Está a galera aqui preparar para meter bala. E você fica de escudo na frente. Certo? Quando você está... Então, ó... Dá para dar friendly fire, pessoal. Se vocês atirarem por cima de alguém, é possível que vocês deem um friendly fire e acertem seu amigo. Mas quando está muito adjacente assim, você pode atirar por cima como se fosse uma cover, certo? Inclusive, eu posso levar tiro por elas, né? Como se fosse cover. Eu estou usando equipamento de proteção. Elas não. Então, eu fico na frente aqui, tancando. Enquanto elas, basicamente, vão meter bala. Aí, a não tão estúpida... Veio aqui, ó. Está vendo? Está tentando desviar. E aí, a gente tem aqui, ó. Um rifle. Inclusive, você é manja. Trabalhadora, sim. E você que atira mais rápido, né? Isso. Gatilho fácil, você atira mais rápido. Então, assim. A gente mete bala, basicamente. Pronto. Caiu. Não morreu. Vamos precisar, então, de um local para ficar. Porque agora ela vai virar prisioneira. E a gente vai poder recrutar ela. Mais uma pessoa aqui para a nossa colônia, né? Vamos lá, então. Mobília. Eu vou fazer... Cara, faz temporário um saco de dormir. Pode ser? Tem dono. Faz aqui, ó. Para prisioneiros. A gente vai fazer uma estrutura. Tá. Porta de madeira. A gente vai fazer mobília. Tá. Luminária, na verdade, eu queria botar aqui para baixo. Faz o seguinte. Deleta. Construir uma cópia. Faz aqui. Depois a gente faz a cama lá para cima. Tira esse bagulho. Saco de dormir não é um saco de dormir. É basicamente uma zona de dormir que eu delimitei ali. Então, não é que eu tenho que construir ou destruir. Basicamente é isso. Fazer ali um negocinho. E a gente vai começar, então, a colocar essa pessoa ali. Capturar Serra Delegado. Certo? Tem aqui uns bagulhos no chão. Tá trazendo, então, prata. Tem um porrete. Que a gente pode permitir trazer aí. Ele é de ardósia. Beleza. Ele dá bastante dano. 4.82. É, mais ou menos. Enfim, a gente vai ter que curar ela. E aí começar, né? Os nossos exercícios aí. Para tentar a conversão. Certo? A gente vai também fazer, então, produção. Fazer uma mesa de açougueiro. Para os animais. E a gente vai fazer, então, um fogão elétrico. Para a gente começar a fazer os nossos próprios pratos. Então, esquarteja os bichos. Tira couro e tudo mais. Come os bichos. Está tudo certo. Fechando aqui. Nova prisão. Então, beleza. Você. Como é que está aqui? Você levou tiro de espingarda ou tiro de revólver, né? Tá. Está com muita dor. Deixa eu ver. Você é um personagem que eu gostaria de ter? Olha, pessoal. É um personagem bom. Tem várias paixões aí para várias funções diferentes. Que seriam interessantes. Ela tem um negócio social negativo que assusta os outros. Respira estranhamente. Mas, ao mesmo tempo, é gentil. Então, alegra os outros. Então, pode ser bem interessante. É um personagem que a gente não vai, então, ficar testando Shenanigans. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Tem o mod também. Bom, a gente poderia mudar, né? Por personagem aqui. Prisioneiro. Então, peraí. Tentar conversar e recrutar. Pode ser. E você pode dizer o que a gente vai usar de medicamentos. Mas, tem o mod também, que é o farmacêutico, que ele diz o que a gente usa, por exemplo, nos colonos e nos prisioneiros. Então, prisioneiro está com ferimento menor. Você cura sem medicamento. Eu vou falar para usar medicamento natural nos prisioneiros. Porque eu não quero perder eles à toa. Certo? Então, a gente vai usar as ervinhas ali. E depois, vamos ver o que faz. Priorizar, conversar. Impossível. Já. Ué, peraí. Priorizar, tratar aqui, ó. Importante. Isso. Boa, boa. Já pegou ali. Ervinha. Pronto. E aí? Qualidade 19% é uma porcaria. Mas, tudo bem. Cuidou do tiro revólver. 32%, 22%. Se fosse sem o medicamento, seria ainda pior, né? Então, pelo menos alguma coisa aí a gente fez. Tá sangrando ainda no chão. Tá se recuperando. A gente pode fazer, então, estruturas. Mobília. Vamos lá, então. Fazer, então, uma cama de verdade para ela. E para futuros prisioneiros também, né? Ideal a gente fazer tudo separado, né? Então, quartos individuais para pessoas, né? Para os integrantes. E para prisioneiros também. Para não tirar o humor. Porque se você tira a alegria da pessoa, até para você recrutar, fica mais difícil. Então, é contraprodutivo a gente tirar a alegria da galera. Você está aqui. Tem como você fazer a luminária aí, please? Rapidão. Só para lá não ficar no escuro nem encher o saco. Prioriza aqui a cama também. Então, você tem um lugar melhor para ficar. Certo? Essa cama aqui, então, vai ser destruída. E a gente vai, então... Bom, ela consegue levantar aí para a cama melhorzinha. Beleza. Depois a gente faz, então, o piso. Cara, isso aqui eu acho que dá para alisar, não dá não? Ladrilho concreto. Alisar superfície. Olha, dá. Dá para alisar a superfície toda aqui. Porque é pedra o chão. Então, tecnicamente, é como se eu fizesse um piso aqui de pedra mais bonito até do que esse de madeira. Então, dá. Dá para a gente aproveitar e fazer isso aqui. Eita, pera. Espaçonave aterrizou. Beleza, não tinha ninguém dentro, né? Só uns pedaços ali. A gente pode desmontar isso aqui depois e ver o que faz. Mas, galera, digam aí embaixo. Vocês gostariam de ver mais? Gostariam de ver talvez uma série aí de Green World para se divertir numa boa, para a gente ver aí o que acontece, quais são as nossas aventuras. Ver se a gente consegue sair desse mundo aqui usando, talvez, o sistema dos nobres, né? Que você sobe nos títulos. E aí você pode ganhar uma passagem, né? Um ticket de saída para fugir deste planeta. Ou não. Ou se já está bom, diga aí embaixo também. Vou ficando por aqui. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Falou! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!